Música 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 Deixa eu falar uma coisa, Therias Existem momentos Na nossa vida Que nós pensamos que não vamos resistir Nós iremos Para todos os lados Nós iremos para todos os lados E não tem nada favorável a nós Eu costumo dizer que não existe uma liderança Não existe um pastor Não existe um líder Que um dia não tenha vontade de parar Tem dias que você amanhece E se o excesso vier contra você Você se levanta e vai à guerra Mas tem dias que você não quer levantar Tem dias que você não quer atender o teu plano Pode ser a sua melhor amiga Seu melhor amigo Mas você quer ficar deitado Você quer ficar trancado naquele quarto Porque você já ouviu tantas promessas Mas não sei agora que a ver Deus fazer Eu sei que nessa manhã Eu entro pessoas assim Jesus, eu já ouviu tantas promessas Cadê as promessas? Cadê as promessas? Eu já estou cansando Agora eu quero ver tu fazer, Jesus E comigo foi assim, não foi diferente O meu pai era pastor O nosso ministério é pastor Presidente de honra Era meu amigo Meu conselheiro Meu amor Mas o Senhor resolveu recolher Eu me entristeci Porque eu queria vê-lo perto de mim Sessenta e sete anos Sessenta e sete anos Casado E por vinte e três dias A minha mãe também foi embora Quem é que não está chorando Pecas Porque vai estar as passadas Eu falei, Jesus Eu vou parar Ele disse Mas você canta que não pode parar Como você vai parar agora? Diz sim, eu não vou conseguir E cada um de nós Temos uma particularidade Para falar com Deus Uns falam com Deus Lavando louça Uns lavando roupa E hoje eu vou dizer Que Ed nunca fez vagina Ouvindo o ar de dentro Lúdico com o mundo Para não ouvir mais aquela vizinha Atribulada E eu particularmente Gosto de falar com Deus Trencada no banheiro Não sei de ninguém Que ele perdeu lá E lá O Espírito Santo de Deus Que é aquele Que convence o homem Até do pecado Falou do meu Ele me livrou De um conversa que tive Trencada dentro de mim Foi em frente Foi em frente A uma mulher E chamou de você Que me chamou de Deus É a última vez Que hoje em dia Eu até te ver É a última vez Que eu dou mais Ao meu irmão Cheguei ao meu limite De trilogia Que eu não quero mais Que Deus vai cuidar Porque se eu adorou É com essa cruz de dor Se eu adorou Existe o meu sepôr E fez a minha alma Que pode sorrir Que pode chorar E desse jeito Jesus Como é que eu posso Te ver Porque se eu adorou É que o céu É 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 o céu E a única solução Pra resolver Nossos problemas É deixar Deus trabalhar Ainda não É o céu É o céu É o céu É a última vez Que euiblio Que eu dou mais Ao meu irmão Cheguei ao meu limite Que hoje em dia Que eu dou mais Que eu não deu outra coisa Quando eu desco Eu desco meu álbum Como é que eu busquei O céu De volta Uma bagunça Não vai resistir assim Mulher na água Onde vai sorrir E vai chorar E desistei Com a força de iluminação Onde vai chorar Onde que o céu vai ser E vai chorar E vai chorar E é o que eu estou E é o que eu estou É resolver o meu poder É melhor É melhor Eu Te pera e fico Eu vou ser meu Te pera e fico 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 Porque a voz Agora é o que eu estou Não vai ser Não vai ser ductor Só sei Eu 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 quero que eu vá lá, eu vou te fazer uma coisa Eu vou lá, eu vou lá, eu vou te fazer a boca E eu te quero que eu estou, eu vou te resolver o teu problema É tudo e cheio, é tudo e cheio E eu te quero que eu estou, eu vou te fazer uma coisa Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Mata e a Lívia, a mão dela é um recado Dizendo a chance para cada vez No meu livro aqui dentro do meu amado Dizendo a chance pra você E sobeu o Deus Olha em Jesus Meu Deus É o Senhor É o Senhor É o Senhor É o Senhor E sobeu o Senhor Nada de Jesus É o Senhor É o Senhor As tuas cheias E sobeu o Deus Jesus acontece em Deus, mas a luz não é em nada Jesus não quer casar Jesus é o seu vento, Jesus é o seu vento Jesus não quer casar, Jesus não quer casar Jesus não quer casar, Jesus não quer casar Como as famílias que tem na colunia É que Jesus não me chega a mim O rei da saída unha, se quer me pegar Se tu me feste aqui, eu morreria Mas eu te amo, posso na porta ou não O teu rei hoje vai ressuscitar Hoje lá, eu quero, eu quero Eu não quer ser, porque eu hoje vou ver Eu vou chegar com o teu rei Eu vou estar com o seu rei Quando eu chegar, eu vou passar no fim Eu não vou ser o meu rei A minha seria, eu não vou perder Eu vou estar com o seu rei Eu vou sentar e acabar sem mais sair Eu vou dar ressuscitar que eu não me arrepio Nunca sentiu o fim de quem vai morrer, só não vai ser o fim Ei, amiga, quem nos tem menos a luz é terra e glória Revolve e pega a luz da demora Você se liga e algum dia eu vou Eu volto à terra que eu fui Eu saio que eu me deram Eu sou, eu pego na terra Eu sou, eu pego na terra Eu tiro e para envergonha de nosso marco Essa pessoa me arrependia Eu sou, eu pego na terra Eu sou a vida e vou repostar Que liga sua vida Eu trecho e sou eu Eu deixei da luz Eu revolto, você é você Eu sou, eu pego na terra Mas quando eu chegar o nosso salário Eu vou fazer um forço e vai vencer Eu vou fazer um. Eu vou tentar ir a tomar a silêncio Eu vou fazer um. 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 E me desporta E me desporta Que me desporta E eu sou o que eu sou Não é o que eu tenho aqui Eu sou a senhora E me desporta Que me desporta E me desporta E eu sou o que eu sou Eu sou Dessa manhã O senhor manda trabalhar Ele vai com ele, está libertando Está trazendo a existência Esse é o que é do outro Eu abenço Não lembro de nunca Capitulho 7, verso 11 A história vem contando Sobre uma mulher que está ali Ela é querida para o seu risco Diz que as carticadeiras entenda que nem todo mundo que está do teu lado e que chora é porque está sentindo a dor muitas das vezes está ali para ver o desfecho da história mas Jesus chegou e quando Jesus chega há alguma coisa que acontece estava tudo pronto eu entreguei todos os pontos me rendi porque a morte havia levado mas o dia sempre o pôr está pronto cafeteiras aos prãos depois do meu marido agora o meu filho faleceu e quando eu pensei eu olhava só em mim e quando eu era tão lindo mas eu precisava ser bruna eu não avanço a cidade a mim com certeza vou me chamar com Jesus e eu não avanço e eu falo que eu peço o meu direção de mim olhei meus olhos e me disse assim eu gostei que eu acho que nada é mesmo eu amarei chover que isso me encheu e ninguém me falou vai ser entre si e ao resto o resto tudo então eu tenho E assim que eu vou atacar Vê-me outra, lê-lê-la, lê-lê-la E se eu adivinhar, lê-lê-la, lê-lê-la Vê-me outra, lê-lê-la E os olhos da minha vida E assim que eu vou atacar E o que é 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 que Tchau. É a mesma garota É a mesma garota É igual ao ser a mesma garota É igual, é igual ao ser oício É mesmo eu! Você não pode parar Você não pode parar Você não pode parar Tchau, tchau. Música 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 O homem não tem, o homem não tem, que está no controle da casa em você. O homem não tem, o homem não tem, que está no controle da casa em você. E a presença da sua terra, eu sei que é a luz, pra que ela me trabalha. E a metrinha, só que o meu mundo, me mostra o mundo que eu me coloco. E o dólar da tua vida, só eu, Senhor. Então, carinha, me mostra o meu Deus, é essa me chama. Ah, essa me chama, nossa me faz, essa me chama. E o dólar da tua vida, só eu, meu Deus, é essa me chama. E o dólar da tua vida, só eu, meu Deus, é essa me chama. Ai daqui手? Ai daqui手? Show! Show! Oh oh, my guys! Oh my guys, Fot outta your belly, Bare ta moment mágica MAGICAL Seja com o累 é!! É sua faz pra say Da é sua faxi Ei, smart a maco Eu te dou oi Ele é oi, oi, oi Ele é oi Ele é, ele é, ele é O que eu faço isso Ele é, ele é Ele é oi Não pode ficar assim Ele é oi Já me deixou na terra Ele é oi, eu vou na terra Ele é oi Ele é oi, peguei nessa Ele é oi 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 O teu lugar é na queda Só que tu queres que eu vou dar E não vai ser o urso Tu vai te dar Não vai ser este grande E tu vai te roubar Não vai mais ser este grande De novo Eu não vou te dar E a tua casa E a tua força Não é um escuro Ai, o teu desejo Me permite apresentar De novo Você vai ser o urso E eu me deixa Me deixar Me deixar Me deixar de novo E eu nem vou, vou buscar na terra Eu vou, vou levei Eu não estou, eu não estou E eu não estou, eu não estou, eu não estou Onde não estou, me deixar, me deixar, me deixar de dar a er� Enquanto você está na terra Se der um troço, se der um agosto Tem um agosto, tem um agosto E eu não estou em minha filha, eu não estou levar E eu não estou, vai ter minha filha, eu não estou, vai ter uma fonte Número 1 Não tem que me dar a vida, não tem que me dar o calor Só leva a minha vida, se tu me mata Na morte, me corte Deixa eu te louca, deixa eu me dar Só leva a minha vida, se tu me mata Deixa eu te louca, deixa eu me dar Só leva a minha vida, se tu me mata Vamos, vamos fazer só Chega, chega se quiser didn't go there Me fala pra mim que é isso tudo mais, não Tudo cheio se l повar Tudo mais isso é Tudo cheio se l повar Tudo mais isso é Me deixa os pais de lá É pra tu sangue do lá Não deixa os pais verão Não deixa os pais verão Não、 não, não, não Não deixa os pais de lá É pra tu sangue do lá É pra tu sangue do lá Jesus tá em do ar Olha pro jeito que tá, não vai ficar Pro jeito que tá, não vai ficar Jesus tá em do ar Jesus tá em do ar Sabe, é bem que chega Ela é bem Perdeu Jesus tá em do ar Jesus tá em do ar Eu vejo uma casa Uma varanda pequena Uma varanda estreita Vejo uma janela que não é de vidro É de madeira E algo Trabalhando contra a tua vida É Deus te quer Te guarda quando tu sai E quando tu chega Sabe a roupa que tu veste? Alando caminhos Já foi dormido Mas hoje não é mais É Tu tem do ar Mas do jeito que tá, não vai ficar Do jeito que está, não vai ficar Jesus tá em do ar 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 A luz do mal que ele fala é de luz Oh, oh, é a luz A luz que te chegou, você quer o amor A luz que você morre, vai te fazer a desfazer O que você quer é o que eu não O que você quer é a sua vida, a sua vida É a luz da desfazer, a luz da desfazer, no ar Ele está, ele está, ele está, ele está Ele está, ele está, ele está Ele está, ele está, ele está Ele está Oh, aleluia Oh, aleluia Quem é o pastor de Deus? A pastor A senhora que é pastor? Oh, aleluia A senhora que você quer é o que eu não Quando o povo de Deus se reuniu para reconstruir A obra que está parada no tempo se derrida Quando o povo de Deus se reuniu para reconstruir A obra que está parada no tempo se desvios Quando o povo de Deus se reuniu para reconstruir A obra que está parada no tempo se desvios Quando o povo de Deus se reuniu para reconstruir Ajuda-me no meu filho, ajuda-me na hora que ele esquece de filmar Eu te pergunto, Jesus, se você foi doado Eu vou te fazer com esse tempo, se eu não sei a onda Eu te paro de uma onda, eu te paro de uma onda Eu te pergunto, Jesus, se você foi doado 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 E por um tempo até falaram que a pastora tinha caído em mãos Só que a pastora não caiu é aquela cara chave de cabeça Pega a minha mão, pega a sua dor Pega a minha mão, pega a sua fé Olha que dá pra sua deia Pega a minha mão, pega a sua fé Pega a minha mão, pega a minha mão Pega a minha mão, pega a minha mão Pega a sua fé Aplausos